Bom dia pessoal, estamos aqui na Câmara Municipal de São Miguel. A gente veio fazer aqui um requerimento para poder usar esse espaço para realizar as palestras. Então exatamente aqui a gente vai fazer as palestras de saúde e sobre depressão e ansiedade. Domingo e na quarta-feira. Já fizemos, já está aprovado para a gente fazer. Agora só esperando aqui saírem os papéis do requerimento. E peça aí que orem por nós para que a gente possa fazer os convites hoje e sair distribuindo na cidade. Hoje é terça-feira, até domingo a gente tem um bom tempo aí para poder convidar o pessoal da cidade. Uma palestra vai ser no domingo e outra na quarta. Deus abençoe a todos aí. Espero que seja uma benção essas palestras aqui para a população da cidade. Que a gente tem, assim, conversando, a gente fica sabendo que tem muita gente com problemas psicológicos aqui nessa cidade. E que precisam dessa ajuda, né? Por isso a gente se prontificou a ajudar a população nesse sentido.